Fala Hackintoshers, beleza? Tudo tranquilo com vocês? Hoje eu vim aqui falar sobre a nossa RX 590 GME, que vocês viram aqui no vídeo anterior que essa placa não funcionou de primeira no Hackintosh. Mas pessoal, até demorei para lançar o conteúdo dessa placa porque assim, eu já sabia que não ia funcionar, fiquei estudando o processo, como a gente ativar essa placa aqui no Hackintosh. Bom, a notícia boa é que a gente consegue ativar. Bom, assim, é um pouquinho mais difícil do que ativar as RX 580, aquelas 2048 do Aliexpress, que eu mostrei para vocês aqui o processo exato de como faz o ajuste naquelas placas e vim aqui mostrar para vocês como a gente alterar essa plaquinha aqui, a nossa RX 590 GME, para que ela funcione aí no Hackintosh. Caso você tenha comprado, acredito que essa placa não muitas pessoas compraram, né? Mas caso alguém tenha comprado, você vai estar podendo usar ela no Hackintosh. O que é a vantagem dessa placa aqui? Ela é uma placa barata, né? É uma RX 590 com o poder de processamento de uma RX 580 real. Ela é uma 2304 Shaders, né? Então ela tem bastante cores aqui de processamento, né? E caso você precise aí de um sistema antigo, por exemplo, como um Mojave, como um High Sierra, Sierra, você pode pôr uma plaquinha potente aí para você estar fazendo edição de vídeo, edição de áudio, né? Então a gente tem essa opção aqui que vale a pena para sistemas antigos. Quem precisa ficar no passado com essa placa consegue ativar e ela vai funcionar 100% aí no seu Hackintosh. Vou mostrar para vocês aqui com exclusividade esse processo aí de como a gente fazer a ativação dessa plaquinha. Bom, pessoal, é isso aí. Continue com o vídeo. Bom, se você não me conhece, sou o Matheus, aqui do canal Dicas do Matheus. Peço que você não é inscrito que se inscreva, que aqui você não perde nada sobre o mundo do Hackintosh. Aproveita, deixa aquele like no vídeo, faça comentário, ativa o sininho aí para você não perder nenhuma notificação aqui do canal. Falando em não perder notificação do canal, faça parte aí. Vou mostrar aqui para vocês da nossa lista de distribuição no Telegram. Lá eu sempre posto todos os vídeos e todas as promoções, itens exclusivos para Hackintosh estão sempre na nossa lista, né? Se você quiser também, pode fazer parte da nossa comunidade. Também temos uma comunidade do Telegram e outra no Discord, né? Se você quiser nos apoiar, você pode ser um membro apoiador aqui do canal pelo próprio YouTube ou você pode nos apoiar. Tem todas as formas de apoio na descrição. Se quiser mandar aquela cervejinha para a gente, é isso aí, pessoal. Pode mandar. Bom, aquele recadinho rápido aí para você. Se você precisa de uma assessoria assessoria profissional em Hackintosh, eu acabo não fazendo esse trabalho, né? Eu acabo tendo pouco tempo e o tempo que sobra, eu dedico aqui a gerar mais e mais conteúdo para o canal. Eu sempre indico o grande parceiro aqui do canal, que é o Cristiano. É só chamar o Cristiano aqui no Telegram, vai aparecer aqui e também está na descrição o contato do Cristiano. Precisou? Acessoria top em Hackintosh. Fala com o Cristiano. Fala que veio do canal Dicas do Matheus, que ele faz um preço especial para vocês. Beleza, pessoal? É isso aí. Bora continuar com o vídeo. Bom, Hackintosh, estou aqui no Windows. Vou mostrar para vocês o processo que eu fiz, né? Para conseguir ativar essa RX 590 GME para que ela passe a funcionar no Hackintosh. Bom, pessoal, não é nada diferente que a gente já fez para aquela RX 580 2048 SP do AliExpress. Basicamente, a gente vai pegar uma BIOS diferente e vai colocar na placa e essa BIOS vai estar ativando e é uma BIOS que passa a ser reconhecida lá pelo Hackintosh. Uma coisa que a gente olha aqui, né? Porque eu estou aqui com o GPU-Z aberto, né? Esse ID, que é o 6FDF, a gente viu que o Hackintosh reconheceu, mas com esse ID ele não ativou a placa, né? A gente precisa aqui de um ID de 580 original, que aqui seria um 67DF, né? Então, assim, a gente vai colocar uma BIOS, né? Vai conseguir ativar essa placa e o Hackintosh vai achar que ele está numa RX 580 verdadeira e vai passar tudo a funcionar. Logo, logo eu já falo porque que a gente vai buscar uma BIOS de RX 580 aqui e aí é fácil da gente entender. Bom, olhando aqui no GPU-Z, as informações estão bem ok com o anúncio. Elas não estão ok com a placa XFX original, né? Porque, assim, pelo que a gente viu, está escrito XFX e existe essa placa da XFX. A frequência está um pouquinho abaixo, né? Então, vamos lá. Aqui, ó, reconheceu a AMD Radeon RX 590 GME. Estão todas as informações aqui. Está falando que ela está falando da XFX, Pine Group, né? Está reconhecendo aqui os 2304 shaders, né? É 2304 shaders, é isso que ela tem mesmo, né? Memória GDDR5 da Samsung de 8 GB, né? Então, aqui mostrou tudo corretamente as informações. O clock dela está mostrando 1420 e a memória 2000. Então, basicamente, é isso que está hoje na placa, né? Se a gente vem aqui no Tech for Up, né? Essa placa, a AMD Radeon RX 590 GME, existe, né? É uma placa do mercado chinês, né? Se a gente olha aqui as informações, né? Que fala, basicamente, que eles pegaram uma RX 580, que eles fizeram um chip mais novo e depois acabaram fazendo um pouquinho de overclock e falaram assim, ó, pronto, é uma RX 590 GME. Uma placa que está entre a RX 580 e a RX 590 original. Então, ela está ali no meio, né? Então, aqui dá as explicações, né? Ela é mais ou menos do ano ali de 2020, né? Essa placa, ela é superior a uma RX 580 original, né? E ela é superior a uma RX 5500 XT. Mas, ela não é superior a uma RX 590 verdadeira, né? Aquelas primeiras RX 590. Então, ela está entre a 590 e a 580. Então, todas essas informações a gente colheu aqui no Tech for Up, né? Usando o GPU-Z, né? Então, aqui tem todas as informações, tudo corretamente. Um detalhe, né? O TDP dessa placa é bem alto. Ela consome 175 watts. Se você está em estresse nela, levando a 100%, você precisa de uma fonte muito boa para usar ela, né? Bom, estou falando demais aqui e não estou falando o importante que é o processo para a gente ativar ela, né? Bom, pessoal, por que eu escolhi uma BIOS de RX 580, né? Porque aqui, ó, no Card Notes, ele já fala, ó, que é uma RX 580 RX 580 XTR com rebranded, né? Que assim, eles pegaram uma RX 580 e deram uma mexida lá e falaram, ó, é essa RX 590 GME, né? Ó, com diferente device ID. Bom, pessoal, então aqui já deu a dica para a gente. A gente precisa achar uma BIOS de RX 580 XTR que fique compatível com essa placa, né? Bom, a placa que a gente está usando, essa da 51 RISC, é basicamente essa carcaça aqui. Ela é da XFX, mas a 51 RISC meio que dá uma reformulada, né? Então, a gente, essa parte da frente aqui não tem o logo da XFX, mas é basicamente essa placa aqui. E tem umas diferençazinhas entre elas, né? Vamos lá, mostrar para vocês. O clock dela é 1420, o clock da original da XFX é 1460. Mas a memória tem a mesma frequência aqui. Então, pessoal, basicamente é a mesma placa aí. Só que eu tentei essa BIOS aqui da XFX, essa realmente não funciona, é igual, né? O ID é o mesmo, né? Então, o que acontece? A gente precisa achar uma BIOS que o processador seja um XTR, beleza? E aí, pessoal, eu saí procurando várias BIOS até que eu achei a BIOS de uma RX 580 da Gigabyte. Deixa eu já abrir aqui ela aqui para vocês. Bom, a BIOS que a gente vai usar, que conseguiu ativar a placa, é dessa Gigabyte a outros RX 580 XTR. Bom, pessoal, eu tentei até as BIOS das próprias RX 580 da própria XFX e não funcionou. E essa foi uma BIOS que caiu e funcionou aí perfeitamente. Mas por que você escolheu essa, Matheus? Então, assim, basicamente a gente tem que escolher uma que também seja Polaris 20 XTR. Essa daqui tem o boost clock, tá vendo? 1425. Então, tem um clock, né? em boost aqui, ó, bem próximo do que a gente, essa daqui chega, né? Que é o, ó, o the full clock. Na verdade, essa já fica sempre em overclock. Mas essa em boost, ela já fica aqui bem próximo dessa aqui, ó. Essa é 1420, essa aqui é 1425. A frequência da memória é a mesma, né? Então, o resto das informações é bem parecida. Ela também tem um DVI, tem um HDMI e três DisplayPort, né? Só que a original fala que ela tem mais mais conectores de energia, né? Que tem um de 6 mais um de 8. A nossa não, a gente só tem o de 8, né? Beleza? Então, pessoal, a BIOS dessa placa aqui vai funcionar perfeitamente pra gente ativar essa placa aqui no Hackintosh, beleza? Então, já dei as explicações aí, o porquê pra vocês, né? É pelo fato do processador XTR e aquela nota indicar que é uma RX 580, que foi feito alguns ajustes de overclock, né? Pra ela ficar mais rápida, mas ela não chega a ser uma RX 590 e ela foi renomeada, né? Trocaram o ID dela, né? Por isso, a gente vai colocar uma BIOS de RX 580 nela e vai funcionar perfeitamente. Mas não pode ser qualquer BIOS de RX 580. Tem que ser BIOS cujo a variante seja Polaris 20 XTR, beleza? É isso aí, pessoal. Vamos ativar agora. Vamos fazer download de tudo e vamos fazer ativação aí da placa. Bom, pessoal, na descrição do vídeo vai estar essa sessãozinha aqui chamada Downloads. Então, são os softwares que a gente precisa, né? A gente precisa do GPU-Z, né? Pra gente fazer um backup aí da nossa BIOS, né? Saber se deu tudo certo ou não, né? Depois, a gente precisa do ATI Flash, beleza? A gente já usou esse software aqui, mas a gente vai pegar a versão mais nova agora, né? A gente vai precisar da BIOS, então eu já deixei aqui pra vocês qual é a BIOS que a gente vai usar, que é da placa que eu já mostrei pra vocês, né? Aquela da Gigabyte, da Oros, né? E, um diferencial dessa vez, a gente vai precisar do Polaris BIOS Editor, beleza? A gente vai precisar desse carinha aqui também. Então, é só fazer download de tudo isso aqui, né? Vamos começar a fazer download, ó. Primeiro aqui, GPU-Z, só vir aqui, clicar aí, Download, seleciona o primeiro cara aqui. Ele vai fazer pra vocês, é só pegar o GPU-Z, instalar, ele cria um ícone aqui no desktop, beleza? Então, beleza. Depois, a gente vai pegar o AMD ATI Flash. Dessa vez, pessoal, a gente precisa da versão 3.31, beleza? E, só vir aqui e vamos baixar ele, ó. Tá baixando ele. Então, beleza, baixou. Depois, a gente precisa da BIOS. A BIOS, já deixei o link ali pra vocês. É só vir aqui e pegar a... fazer download da BIOS aqui, ó. Download Now. Vai fazer download da BIOS. Bom, e depois, por final, a gente precisa vir aqui e fazer download do Polaris Bio Editor, beleza? É só vir aqui, ele fala algumas coisinhas aqui, já vai começar aqui o download, ó. Tá vendo? Já fez o download aí dos arquivos, beleza, pessoal? O que eu vou fazer agora? Pegar todos esses arquivos e deixar numa única pastinha aqui no meu desktop, beleza? A gente já continua com o vídeo. Bom, pessoal, criei uma pastinha aqui pra gente trabalhar no meu desktop chamada BIOS RX 590, beleza? Então, aqui, GPU-Z, pessoal, é só clicar, next, 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 ele vai instalar. Bom, o Polaris BIOS Editor, a gente tem que extrair ele aqui, vamos extrair. Ele vai extrair aqui também na própria pasta, vai deixar aqui uma pastinha. E a gente tem que pegar o AMD VB Flash, também vamos descompactar ele aqui e vamos deixar aqui, ó. Deixou aqui na pastinha. Bom, então pegou aqui. A primeira coisa, que é a coisa mais importante que você tem que fazer, é fazer um backup da BIOS da sua placa antes de fazer qualquer coisa. Por que, pessoal? Caso dê algum problema, você tem como restaurar e voltar essa BIOS original pra sua placa, né? Então você tem que ter resguardado e ter a sua BIOS. Assim, caso você tá fazendo isso num processador que não tenha vídeo integrado, né? É bom você saber que caso dê algum problema, você vai precisar talvez levar em algum outro computador. Tipo assim, precisa fazer alguma coisa em outra máquina pra poder colocar essa BIOS de volta, né? Se o seu processador tem vídeo integrado pela BIOS, você consegue dar boot pelo vídeo integrado, né? A imagem vai sair pelo vídeo integrado, mas a placa de vídeo vai estar colocada e ela vai estar desativada, assim. Você vai usar ela, conseguir fazer o ajuste da BIOS de novo, sem grandes dificuldades. Bom, mas de novo, é super importante que a gente faça o backup da BIOS. Isso é super simples, a gente vai usar o próprio GPU-Z pra fazer o backup da BIOS. A gente só abre ele, ele vai carregar aqui. É super simples a gente fazer o backup aí da nossa BIOS, né? Então é só vir aqui, clicar nesse ícone aqui, ó. Save the BIOS, tal. Vou salvar para arquivo. E vou salvar aqui na pastinha que a gente criou no desktop, chamada rx590. Aqui a pastinha, não, não é nessa aqui, não. Aqui, ó. BIOS rx590, ó. Então vou salvar ela aqui, ó. BIOS rx590 gme. Vou colocar aqui um original, beleza? Então, aí pessoal, é o que é importante que nesse caso copiem para a nuvem, salvem um backup, copiem no pendrive, porque se você pisar em outro computador, você vai ter a BIOS aí pra você poder fazer o processo, o mesmo processo que a gente fez pra voltar à BIOS original, beleza? Então, salvamos aqui a BIOS. Bom, agora que a gente salvou a BIOS, a gente precisa colocar uma BIOS nova na nossa placa, né? Que é a BIOS da Gigabyte. Mas, pessoal, tem um detalhezinho. Essa é uma placa mais nova. Aquele editor que eu mostrei pra vocês no passado, que é a versão 293, ele não consegue listar essa placa. Então, o que acontece? A gente vai trocar o vendor. A única versão que aceitava trocar o vendor sem reclamar era a versão 293. Aí eu fiz aquele vídeo pra vocês, mostrei tudo certinho, assim, eu acho super engraçado fazer um comentário aqui. Eu faço o vídeo, tudo certinho, mostro o processo correto, mostro todos os comandos e a galera veio reclamar no meu vídeo, falaram vários comentários porque eu tinha lançado o vídeo, eu comprei a placa, estudei, fiz o processo correto, e, assim, tem pessoas que vêm reclamar no meu vídeo pelo processo, falaram que o processo já estava sendo feito em outro lugar, mas eu fiz o processo correto, né? Mas, assim, mostrei certinho, né? Não foi, assim, um assudamento, eu peguei e fiz do nada. Não, eu fiz, mostrei os comandos corretos, fez funcionar. Mas, voltando aqui, né? Agora a gente tem que pegar essa BIOS e conseguir colocar essa BIOS. Mas aquela versão, a 293, não funciona mais, a gente vai usar a versão 331. Só que aí tem uma dicasinha super legal aí que a gente vai fazer. E a gente vai usar o Polaris Bio Editor, né? Então a gente vai abrir aqui o Polaris Bio Editor, vamos abrir ele aqui, ó. Tá falando que tem uma versão nova, beleza, mas tudo bem, pode pegar essa versão mesmo, não tem problema. A gente vai pegar a BIOS original e vamos abrir aqui nele, ó. Open BIOS, vamos pegar aqui a BIOS original. Abrir aqui a BIOS original. Bom, a gente tem que pegar dois IDs dele aqui, ó. Tem que pegar esse sub-ID e sub-vendor ID, beleza? Vou pegar aqui a original. Eu vou pegar aqui, ó, vou abrir um txt e vou copiar esses IDs aqui, ó. Sub-ID, vou pegar esse cara aqui, ó. Dá um down. Aí vocês colocam aí no arquivo texto de vocês, ó. Ctrl-C, pá, vem aqui, ó. E vou pegar aqui e vou pegar também o sub-vendor ID. É esse cara aqui, Ctrl-C. Lembrando, pessoal, isso a gente tem que pegar da BIOS original, beleza? Então, salvei os IDs aqui, coloquei nesse txt aqui só pra me ajudar, beleza? Agora a gente vai pegar e vai abrir a BIOS que a gente vai usar pra fazer o flash. Então, vou dar um Open BIOS. Vou pegar a BIOS nova lá da Gigabyte, beleza? Agora o que acontece, ó. O sub-ID, tá vendo que tá diferente. Eu tenho que pegar esse valor aqui. Então, Ctrl-C, né, do sub-ID. Vou vir aqui, ó, embaixo. Vou colocar aqui. Vou dar um Apply, beleza? Então, ele já salvou. Agora ele até mudou aqui, ó. E o sub-vendor também. Vou pegar aqui, ó. Vou pegar ele. Vou vir aqui e vou colocar o valor novo. Dá Apply, né, beleza? Ó, troquei aqui. Agora eu tenho que salvar essa BIOS aqui, ó. Salvar ela como nova, ó. Vou colocar aqui, ó. Vou dar esse nome aqui. Nova BIOS RX 590 GME, beleza? Coloquei esse nome aí. Vocês podem colocar o nome que vocês quiserem. Mas tem que salvar uma cópia. Pronto. Agora a gente já tem a BIOS que a gente consegue subir pra lá. Mas, Matheus, por que você fez isso? Porque o programa não consegue, é... Não deixa a gente alterar Vendors. O que é Vendors? Ah, Matheus, eu tô pegando uma placa aqui. É XFX. Tô tentando pôr uma BIOS da Gigabyte. Ele não deixa fazer isso. Não deixa mais. Antes ele deixava. A versão 293 deixava. Só que essa placa é mais nova. A 293 não conhece ela. Essa é a única maneira. A gente pegou a BIOS e tá falando assim, olha... Olha a BIOS da Gigabyte. Você não é mais uma BIOS da Gigabyte. Você é uma BIOS da XFX. É isso que a gente tá fazendo aqui. Acabei de fazer com vocês. Agora a gente consegue executar o comandinho. E vamos subir essa BIOS pra placa de vídeo. E aí a gente vai lá no Hackintosh e ver se vai funcionar. Beleza, pessoal? É isso aí. Vamos lá. Vamos fazer o comando novo. Então a gente já fez os downloads, pegou a BIOS, alterou aqui a BIOS, o Subvendors. Agora a gente já consegue subir essa BIOS pro Hackintosh. Mas vou mostrar uns comandinhos aí pra vocês antes. Bom, pessoal. Agora eu vou pegar a nova BIOS que a gente gerou e vou colocar aqui na pasta AMD Flash. Beleza? Vou deixar ela aqui. Porque é a BIOS que a gente vai carregar. Bom, agora a gente tem que vir nesse cara aqui. AMDVB Flash Driver Installer. Beleza? No meu já tá instalado aqui. Mas pra vocês, tem que entrar aqui nessa tela e vir aqui e dar o i pra ele instalar novamente. Não precisa reiniciar nada aqui. Ele roda uma coisa e instalou. Então a primeira coisa que tem que fazer é fazer o Installer. Beleza? Agora a gente vai executar via linha de comando. Então eu vou pegar esse endereço aqui da barra. Dei um CTRL C nele. Vou digitar aqui CMD. Clicar com o botão direito. Executar como administrador. Abriu aqui um prompt como administrador. Vou digitar CD. Clica com o botão direito. Ele vai colar aqui aquele endereço que eu tinha copiado. Agora estou na pasta. Beleza? Agora a gente vai fazer um comandinho pra subir essa BIOS nova pra placa de vídeo. O primeiro comando que a gente vai fazer é o AMD. Dá aqui uns quatro tabs. A gente tem que pegar assim. AMD VB Flash Win.exe. E a gente vai colocar menos unlock ROM. E zero. Como eu só tenho uma placa aqui. A gente vai colocar zero. Mas pode ser que vocês estão fazendo com duas placas. Aí tem que ver se é a placa zero ou a placa um. Beleza? Executei o comandinho aqui. Ele já vai dar numa outra telinha aqui. Que foi executado com sucesso. Olha só. Run. Home. Unlocked. Então eu desbloqueei a ROM pra poder ser alterada. Se a gente tivesse aqui. A gente pode pegar o outro comandinho normal. O AMD VB Flash. E digitar menos I. Ele vai mostrar pra gente que a gente só tem uma placa aqui. Então é a placa zero. Mas se você tivesse mais que uma placa. Pode ser a placa 1, a 2, a 3. Você só tem que saber qual é a placa que você vai alterar. Então aqui é o 6FDF. A gente vai mudar para o 67DF. Beleza? Agora a gente tem que assim. Pessoal. Agora a gente tem que dar o comando em si. Que pega a ROM nova. E faz o upload pra placa de vídeo. Beleza? Como ele é um pouquinho grande. Deixa eu mover pra cá. Então é assim. A gente vai digitar o AMD. Dá com a Tabs. E vai vir nesse aqui. AMD VB Flash Win. Vamos digitar menos FA. Menos FP. Menos P. Que é menos P, né? Zero. Porque é só uma placa. Ou se você for estar fazendo na 1, na 2, né? Aí você vai colocar o número correspondente. E aqui o nome da ROM, né? Então a gente criou essa nova ROM aqui. Vios RX 590 GME. Vou dar Enter aqui. Ele vai demorar um pouquinho. Vai começar a processar. Ele tá fazendo o processo de Flash agora da nova BIOS. Que a gente colocou da BIOS da RX 580. Beleza? Vamos ver se terminou. Ele vai dar uma telinha. Pronto. Terminou. Ele fez aqui a cópia de um pro outro, né? Então, ó. Tá vendo? Aqui já colocou aqui da ORS. Bom. Beleza, pessoal. Tá a BIOS nova colocada. Usando essa dica aí que eu fiz pra vocês. A gente editar e enganar ali essa questão dos vendors ID. Porque a gente não pode pegar uma BIOS de uma BIOS de uma GB e colocar numa XFX ou pegar uma BIOS de uma XFX e colocar numa Tafir ou numa MSI, numa ASUS. Então, por isso que a gente teve que fazer essa manobra. Beleza? Bom. Placa pronta. Vamos ver se ela vai rodar no Hackintosh. Beleza? Vou reiniciar aqui e vamos entrar no Hackintosh. Beleza? Vai fazer gravando aqui mesmo. Fechar aqui. Vamos reiniciar, ó. Espero que ele não atualize. Vamos reiniciar aqui e vamos entrar lá no Hackintosh. Bom, pessoal. Plaquinha ativada. Mas, peraí. Deu HDCP Protection. Mas, vocês viram que já entrou. Vou colocar aqui a quebra da proteção e já voltamos. Bom, pessoal. Voltamos aqui, ó. Então, agora a gente consegue ver que a gente está com uma AMD Radeon RX 580 de 8 GB. Ativada. Bonitinha aqui. Vamos ver aqui, ó. AMD Radeon RX 580 de 8 GB. Vamos ver aqui em relatório do sistema. Vamos ver aqui em gráficos monitores. A AMD Radeon RX 580. Então, assim, ativamos a nossa RX 590 GME, transformando ela em RX 580. Está tudo funcionando aqui. Compatibilidade Metal 2.0. Bom, só para dar um gostinho aqui, vamos ver a performance dela, né? Vou rodar um GeekBank aqui. Vamos ver a performance lá na API Metal. Dá para a gente ver se ficou tudo legalzinho mesmo. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Legenda por Sônia Ruberti